Pois é, Tatu, após a sanção do projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal a pagar um subsídio de R$ 70 mil a aviação Moarama, os horários das linhas de ônibus voltaram ao normal. Segundo a gerência da aviação Moarama, os horários que estão ativos a partir de hoje são os horários da pré-pandemia. Então, todas as linhas tiveram os horários estendidos. Já a tarifa, a redução da tarifa deve valer a partir de semana que vem, no dia 13, segunda-feira. O valor das passagens a partir de semana que vem vai custar R$ 4,50 para R$ 4,30 no dinheiro. E no cartão o valor será de R$ 4,30 para R$ 4,20. No cartão a passagem sai mais em conta. O valor, segundo a aviação Moarama, pode ser parcelado também quando for acima de R$ 100. Já sobre os horários, as alterações já começaram a ser notadas. A Adriana mesmo mora no Parque da Jobuticabeiras, bairro que foi alvo de muitas reclamações. Estava demorando muito para poder passar, né? Mas agora o preço está resolvido já. Hoje já melhorou? Hoje já melhorou. Já reduziu aí o tempo de espera? Aham, já reduziu o tempo de espera. Já. Ficou melhor? Ficou melhor. Na quarta-feira os horários ainda não estavam disponíveis de forma impressa. Mas na fanpage da empresa, os usuários podem acessar e se informar sobre as mudanças. A aviação Moarama reduziu os horários em julho devido à situação de reequilíbrio financeiro. Com a ajuda da Prefeitura, todas as linhas tiveram os horários estendidos. É possível também fazer a integração e economizar nas passagens. No entanto, em alguns bairros ainda está ocorrendo conflitos. É, porque quando a gente vem com a circular, que nem eu, vem com a Jardim Cruzeiro ou Alto da Paraná, eu chego aqui e a Guarani está saindo. Ela não espera a circular chegar e a gente desembarcar para entrar nela. Ela simplesmente vai embora. Aí às vezes você pede para o motorista buzinar, ele buzina, mas mesmo assim o fiscal não pede para ela esperar a gente desembarcar para entrar na outra. Aí a integração não funciona? Não funciona, dependendo do horário. Segundo nota da assessoria de imprensa da aviação Moarama, eles informam que vão analisar a situação específica e que para a integração funcionar há um período de uma hora. Então nem todos os horários das linhas vão se encaixar, devido à particularidade de cada linha. Música 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 Música